Olá a todos sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo, hoje vamos fazer aqui um tetahedro aqui com efeito todo especial, vamos começar aqui com uma folha de papel A4, vamos fazer aqui uma marcação a 1,5 cm mais ou menos, assim, unimos os pontos e vamos ficar aqui com uma linha, que já vão ver para que vai servir, agora esta parte de cima vamos dividir em 4 partes iguais, vamos fazer aqui a marcação, em cima e em baixo para ficar o mais certo possível, 4 partes iguais, não interessa as medidas, é as medidas se quiserem, deixe que sejam 4 partes iguais, vamos unir aqui os pontos, assim, já temos a primeira linha, a segunda e a terceira, e assim ficamos com 4 partes iguais agora marcamos aqui a 1,5 cm e vamos ficar com a linha central temos aqui 8 partes iguais, vamos fazer agora aqui umas uniões na diagonal, assim como estão vendo o vídeo, deste lado, o lado superior de fazer exatamente a mesma coisa, unir ponto com ponto, assim, agora vamos unir estes pontos aqui também, estou a fazer isto o mais simplificado possível para todos conseguirem fazer, já temos aqui as uniões que são precisas, agora aqui mais ou menos 1 cm, 1,5 cm, vamos fazer também aqui uma linha, deste lado igual, isto vão ser as bordas para a colagem, vamos necessitar também desta em baixo, podemos fazer mesmo à mão, agora o que é que vamos fazer a seguir, vamos retirar estas partes que não são precisas, e agora vamos cortar, é assim, ora então já temos aqui o esquema, agora vamos aqui fazer um efeito antes de fazer a colagem, vou fazer apenas riscos, vai dar um efeito especial incrivel, podem fazer outro tipo de efeitos, vou fazer o mais simples de todos, pelo menos é um dos mais simples, apenas riscos à direita, podem fazer como eu estou a fazer ou podem fazer de outra maneira ou não fazer mesmo nada, podem deixar simplesmente o papel em branco, sem problema nenhum, digam aí nos comentários o que estão a achar, partilhem o vídeo, feito isto, vamos fazer aqui as dobragens, vamos dobrar esta parte, assim, dobramos bem, agora vamos dobrar aqui esta parte, este ponto com este ponto, na diagonal, e deste lado igual deste ponto com este ponto, também na diagonal, com a linha que fizemos inicialmente, vamos dobrar também estas partes, que é onde vai-se colocar a cola, para colar, assim, vamos finalizar aqui com este, feito as dobragens, vamos colar, ok? Eu vou utilizar aqui esta cola em stick, podem usar outro tipo de cola, passamos nesta parte em branco, seguidamente, o que é que vamos fazer? Vamos colar, vamos é só unir esta parte com esta, assim, olhamos bem, colamos bem, esta mesma coisa, e esta mesma coisa, assim, tem que se dar um jeitinho, perfeito, fica bem, e o resultado é incrível, aí está, um tetahedra, ou uma pirâmide, como queiram chamar, um, dois, três, quatro lados iguais, quatro lados iguais, do mesmo tamanho, das mesmas medidas, ficou incrível, uma, duas, três, quatro, cinco, seis arestas, espero que tenham gostado do vídeo, deem aí de vossa justiça aí nos comentários, mas, aí está, aqui com o efeito que lhe demos, ainda ficou melhor, obrigado, e até a próxima, fiquem bem!